Olá, sejam bem-vindos. Medita Unipaz no ano 92, hoje com o tema a interação mente-cérebro e o campo do psiquismo. Nós estaremos trazendo esse tema hoje um tanto quanto teórico para prepararmos melhor para as demais etapas que vamos seguir aqui para frente, que está relacionada a nossa relação da mente-cérebro e o cérebro com o nosso corpo, que é um assunto que eu pretendo trazer nas próximas meditações, claro, é um tema teórico, mas que tem um fundamento para nos ajudar a praticar para reentender a meditação como um processo de compreensão da mente, um processo de cura, um processo de transformação do nosso ser. Eu tenho aqui colocado nessa folha um modelo bem simples, mas um modelo básico de como nós trazemos essas questões para entender essa mente, o cérebro, o psiquismo e o mundo físico. Dentro dessa concepção, que é diferente da concepção do fisicalismo, nós vamos considerar que a mente é uma totalidade ampla que nós não temos um acesso direto, mas todas as coisas, todos nós, todos os seres, todo o universo está contido numa grande mente. Essa mente, ela está sendo representada aqui nessa folha por uma esfera, por uma esfera com símbolo do infinito, claro que é um modelo para ajudar a gente a entender esse conceito. Então, a totalidade do universo é uma mente infinita da qual nós somos partes, da qual todos os seres são partes. A partir daí, como que nós podemos ter alguma interação com essa mente? É através do psiquismo, do campo do psiquismo. Então, essa esfera azul, ela está englobada dentro da mente, digamos assim, a letra psi, do psiquismo, e nós consideramos dentro desse modelo, que é um modelo que já é estudado por alguns autores, a gente considera que tudo é psiquismo, e a gente usa o termo pan-psiquismo, ou seja, tudo possui algum grau de psiquismo, mesmo a matéria, a matéria mais alimentar, até os seres vivos e, logicamente, os seres humanos. E, numa esfera menor, num grau de abrangência menor, nós temos a esfera física, do mundo físico, de matéria e energia, representada aqui por essa esfera menor, a letra física, letra grega, que é onde nós temos o mundo material, que nós conhecemos, lidamos diretamente com ele, ou pelo menos pensamos que conhecemos de alguma maneira bem. Nós não vamos entrar em detalhe com esses aspectos, mas é só para lembrar que esse é o modelo, a mente engloba tudo. A partir daí, é importante lembrar que, ao fazer mente e cérebro, nós não adotamos a posição do fisicalismo. O que é o fisicalismo? É a visão preponderante da neurociência atual, mas não é única, é uma das visões mais aplicadas, que considera que o cérebro produz a mente, o cérebro produz os sentimentos, o cérebro produz os pensamentos, as ideias, etc. Nós não comungamos com essa visão, nós fazemos parte de uma visão que nós acabamos de descrever aqui, que é a visão da mente, mais ampla, como uma totalidade. E aí nós invertemos, na verdade, é a mente que produz o cérebro. No processo evolutivo, que chegou até o que nós temos no momento, pelo menos no planeta Terra, que a gente conhece, o que nós temos é que todo o campo psi, ele vai conduzindo para chegar aonde nós chegamos no mundo físico, na estrutura da matéria, na estrutura dos seres vivos e na estruturação do próprio cérebro. Então, para nós, a mente é mais ampla e está além do cérebro. Assim, o psiquismo, que se situa nesse campo psi, aqui na esfera azul, o psiquismo é irredutível à matéria. O psiquismo é independente, digamos assim, da matéria. Então, partimos do pressuposto metafísico de que a mente é essa totalidade que abrange toda a realidade universal e, portanto, está além do próprio processo, dos próprios processos no espaço-tempo. Então, quando nós falamos mente infinita, é uma abordagem metafísica e nós podemos pressupor essa existência a partir daquilo que a gente busca entender. Os místicos de todas as épocas, estudiosos, nas diversas áreas e religiões, consideram que existe uma totalidade maior. Alguns vão falar de uma consciência mais ampla que abrange tudo o que existe. Para nós, quando nós falamos consciência, é um modo de acessar, que nós temos, outros seres também podem ter, de acessar algum aspecto desse campo. Então, a consciência é estar consciente de estar em um determinado nível que nós percebemos determinadas situações ligadas à capacidade psíquica que cada um de nós vai desenvolvendo. Então, consciência é, aqui, uma propriedade da própria mente e ela está contida no campo do psiquismo. Daí, nossa mente individual reflete um aspecto ínfimo dessa totalidade. Se tudo é mente, quando nós falamos nós, eu, de alguma maneira, é só uma forma de trazer para si esse aspecto, que é a mente existindo, que é a mente existindo, a mente que eu sou, é uma pequena parte dessa mente infinita. A mente que cada um de nós é, que tem consciência, algum nível de consciência dela, é um pequeno aspecto dessa totalidade da mente universal. Daí, que esse princípio se aplica a tudo. E sem entrar em detalhes, então, assumimos, aqui, essa visão do pampisiquismo. Repetindo, pampisiquismo, tudo possui algum grau de psiquismo. Essa breve introdução deve servir como ponto de partida, e isso é interessante a gente perceber, para prosseguirmos nossos estudos aqui, nesses nossos encontros da Medita Unipaz. Hoje, nós vamos focalizar, então, alguns aspectos da mente-cérebro. Para entender melhor essa questão, vamos fazer uma analogia com uma televisão ou um aparelho celular. O cérebro é como se fosse a televisão ou um aparelho celular que, por si só, não produz nada. Ele só transforma uma informação que recebe em algum outro tipo de informação, em um transdutor. Então, a televisão recebe uma informação de uma antena, de uma fonte, e transforma aquilo em uma imagem, em sons. O celular, talvez seja uma analogia mais completa, porque o celular permite a comunicação nos dois sentidos. É como se o nosso cérebro possibilita essa comunicação. Ou, pelo menos, materializar essa comunicação, de alguma maneira, através dos sentidos, que é o que nós podemos dizer, perceber, ver, olhar, ouvir, e os próprios pensamentos, e a própria imaginação, as ideias, os sentimentos, as emoções. O cérebro é um transdutor desses elementos que interage com esse campo psíquico. Então, é um mundo físico, interagindo com o psíquico. O cérebro permite essa interação. E nos dois sentidos. Assim como o celular recebe e manda a informação. Claro que é uma analogia. Tem os seus limites, porque o celular ou a televisão, eles não modificam. É uma estrutura fixa, já pré-definida. Enquanto que o cérebro está em constante definição. E é aqui que interessa para a gente. É aqui que é o ponto fundamental do nosso estudo. Porque, através da meditação, nós vamos acessando esses campos mais profundos e vamos transformando o nosso próprio cérebro. O que chama hoje de neuroplasticidade. Nós vamos mudando essa realidade nossa, física, biológica, nessa interação com esse campo. Então, é esse o modelo que nós vamos considerando. Então, na verdade, a nossa experiência de vida, veja bem, a nossa experiência de vida, acontece no campo psiquântico. E não no mundo de uma teleenergia. Ou seja, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as ideias, os insights, acontecem nesse campo. Onde realmente existimos. E aí, nós nos relacionamos, então, com o mundo da vida, com os demais seres e com a nossa própria percepção interna. Daí, o cérebro saudável nos propicia também uma vida mais saudável. Então, o cérebro, como dispositivos, que faz essa interface do campo psio-universal, ele sofre a... digamos, ele sofre a influência desse campo. Ele está inteiramente interligado a esse campo. Ele é esse ponto de conexão para que nós possamos desenvolver a nossa consciência. Só que lembrando que o campo psio é um campo imensamente mais amplo. É como um depósito de todos os psiquismos que foram elaborados ao longo da história. Está tudo contido nesse campo. E aí, envolve, então, todos os seres. Um campo de psiquismo. Daí a gente chama campo psiquântico, sem entrar muito em detalhe. Estão também os animais. Só para lembrar, um cachorro, um gato, quem convive com esses animais sabe que também existe ali uma série de elementos em determinado nível de psiquismo. Mas isso vai se abrangendo todos os demais seres em determinados níveis. No campo do psiquismo, nós temos o nosso psiquismo individual, o psiquismo coletivo, o psiquismo cósmico, que envolve, inclusive, os seres de luz que, às vezes, nós falamos aqui na nossa meditação. Então, assim como o nosso corpo físico troca matéria e energia com o ambiente, através da respiração, do alimento, da excreção, nós trocamos continuamente matéria física no nosso corpo, assim como isso acontece no campo físico, também no campo psíquico nós trocamos o tempo todo essa energia, essa vibração com o campo psíquico universal. Então, nós interferimos, nós temos uma pequena partícula interferindo nesse campo e recebendo muito mais interferência desse campo em cada um de nós. daí, quando você medita, você acessa uma determinada frequência de vibração desse campo. Você vai ter, aí sim, a consciência de estar acessando uma determinada frequência. É que se você está sempre numa determinada frequência, mas quando a meditação nos possibilita esse acesso de forma mais plena, mais consciente, envolvendo a nossa vontade de alguma coisa e não simplesmente ficando ao mero acaso do que está acontecendo. Nessa meditação de hoje, nas próximas, nós vamos focalizar esses aspectos, tomando consciência de que estamos cocriando e transformando o nosso cérebro, portanto, o nosso corpo, a nossa mente individual e também a mente coletiva. Ou seja, o campo psíquico que habitamos está sempre sendo construído, reconstruído, transformado a partir de todos nós que estamos envolvidos nesse campo. Portanto, isso depende do modo como escolhemos vibrar, usando uma linguagem figurativa, vibrar nosso potencial de psiquismo. Então, nós vamos trabalhar um pouco com o texto, com o material do Joey Dispenza, que é um neurocientista, ele trabalha com essas questões e nós vamos também estar trazendo algumas referências ao budismo que já fizemos anteriormente e que tem muita relação com isso. portanto, a meditação é sempre a referência principal desse estudo. A meditação é sempre a referência. Então, nós vamos estar lidando com essa linguagem, tomar consciência de vibração do campo psíquico, interação mente-cérebro, o nosso cérebro atuando no corpo, e o corpo reforçando determinadas funções do cérebro. Isso vai nos ajudar a entender melhor a nossa relação com as situações que nós vivemos e a meditação será sempre um ponto de partida. aqui nós então começamos já a buscar esse aprofundamento que nós já estamos em algum tempo lidando com ele. Então, eu convido você depois desse breve ou talvez longo longa explanação mas bem sintética, eu convido você a permanecer no aqui e agora a estar presente nesse momento buscando sim agora a meditação como prática para nós encerrarmos esse encontro de hoje. Eu vou sempre tocar o sino para dar uma despertada na mente se a mente começa a caminhar para algum caminho alguma imaginação algum pensamento de distração o sino serve para nós estarmos reconectando conscientemente aí sim conscientemente com aquilo que nós queremos estar que é como nossa mente opera e como nós estamos nesse momento. Então nesses dois últimos minutos e se você quiser você prolonga o seu tempo eu sugiro que você faça isso depois que fechar o vídeo inspirando expirando buscando o seu silêncio interno acomodando o seu corpo acalmando a mente e vai fazendo cada inspiração e expiração mais leve mais suave mais serena então você inspira expira e faz uma pequena pausa esse é o nosso ponto de partida você pode estar com os olhos abertos ou fechados sentindo o ambiente em que você se encontra observando os sons e o silêncio observando seu corpo dos pés da cabeça permanecendo nesse silêncio por algum tempo lembrando que é através do silêncio que nós vamos penetrando mais profundamente na vibração da paz da serenidade da quietude que constitui o potencial do campo psi nesse nosso modelo e quanto mais nós encontramos esse silêncio essa quietude nós vamos aproximando mais e mais do potencial da mente infinita que nos constitui desde sempre eu vou então encerrar o vídeo porque nós temos uma duração de sempre de 20 minutos e convidar você a permanecer nesse estado de silenciamento aqui agora presente nesse dia nesse lugar nesse corpo na mente infinita gratidão a todos e a todas que compartilham nesse momento e até a próxima meditam de paz e até a próxima Amém. 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 Amém.